olá colegas, tudo bom com vocês? então, hoje vai começar um vídeo sem a híbrida porque por algum motivo a híbrida surgiu, não sei o que foi isso, mas é difícil olá gente, meu nome é Arthur SPL e seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje eu estou entrando aqui no Havaquim, o nosso lindo maravilhoso e hoje vamos entrar em um mapa novo que acabou de, às 16 horas, estar disponível aqui no nosso querido jogo nosso amigo, o mais maravilhoso, o senhor Havaquim, aplausos, aplausos, edição ai, você é tão bagunceiro, enfim, vamos aqui, um bom lugar, ai, eu não sabia, vamos entrar nessa merda depois eu volto com o vídeo, eu vou entrar então, eu comprei esse negócio aqui, né, porque, ontem estava fazendo umas gravações do meu novo filme, no Invisível e é isso mesmo, né, depois eu vou tentar ganhar dinheiro de negócio, enfim, depois eu vou falar isso sobre o filme e já entramos aqui no parque, né, porque é muito bonito, né, nossa, possamos sobre isso, enfim, é que estamos debaixando um é, eu odeio essa bola, que tá aqui, ó, esse negócio aqui, fica me enchendo e até gravando o conto gravando, só que o outro gravou, só que o outro gravou também, não, um pouco ruim deixa eu ver aqui, tá, tá lindo, vamos pra onde agora, abóbora, par de gestão, não, eu tô no parque vamos tratar aqui com alguém olá, colega, 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 colegas e a anexão, carlê, uau enfim eu gosto, tentar fantasia eu posso tentar uma fantasia, só que ela é meio engraçado, por isso que ela seria mais bonita Então eu vou explorar esse parque direito, como se eu nunca tinha explorado antes, mas não foi nisso. Aqui temos uma caveira, uma pessoa disfarçada, uma obra de Halloween, e vamos entrar nesse brinquedo aqui. E eu vou passar com câmera rápida, porque é isso mesmo, vamos entreter aqui nesse parque. Voltei, já saí desse brinquedo e ele é muito bom, nota 7, vai, é muito bonito, muito bonito. Vamos nesse daqui, que parece uma espécie de um carrossel, eu vou chamar ele de chá da vovó. Não, é, fica uma merda esse nome, enfim, eu vou trocar de novo aqui. Chá da vovó, é uma bosta, gente, eu não fui botar esse nome escroto, enfim, é um esporte brinquedo. Então, a gente já tá na balsa, no barco, no Brasil a gente chamava de balsa, só que é assim, outros estados do Brasil, como se eu tivesse no Brasil, mas enfim. Assim, eu gostei muito da balsa, né, me deixo um pouco tonto, né, então, assim, é muito legal, assim. É, é legal, só, não tem lá muita graça, mas é que tá até uma boa visão do parque inteiro, dá pra ver o resto do parque daqui, não, pera, esse daqui. É, a câmera foca mais aqui, ó, tem um minutinho aqui. Cheguei até o, até a roda gigante, né, que ela é muito conhecida. Vou chamar ela de... Sei lá, né, então, a gente tá aqui com um colega, olá colega, colega, dá um oi, colega, oi colega, tudo bom? Oi, colega, me deixou no barco, colega. Pô, falha alguma coisa. Ele me deixou... Matheus é o nome dele. Tá gravando? Ah, sim, ok. Oi, tudo bom? A gente chegou aqui no último orinquedo do parque, que é a roda gigante. E assim, ela é bonita, até gosto mais do Isolet. O design dela é bonito, a animação dela também é bonita. Eu gostei mais da montanha-roça do que os outros brinquedos. Porque essa aqui tem mais tempo de animação. E dá pra visitar alguns lugarzinhos legais, né? Sim, dá pra você. E o nosso colega Matheus. Chegou? Chegou? Então, eu vou passar em câmera rápido, né? Esse momento muito legal, né, do parque. E já volto com vocês. Então, colegas. Na versão original desse vídeo, né? Era pra eu estar gravando com a minha voz linda. Só que eu acabei deixando no mudo, sem eu perceber. Ai, quanta burrice. Enfim. Eu acabei não percebendo que já deixou no mudo. E hoje eu me despedi sem... Sem dizer um tchau pra vocês. Mas, como eu não sou mal, né? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Espero que tenham gostado. Deixa o like, inscreva-se no canal. E vai ter muito vídeo ainda por aí. E essa parte é um dos lugares que eu tô visitando. Nossa, eu gostei do design da montanha-roça. Ela é muito bonita. A animação ficou muito bonita. É uma pena que não tem mais brinquedo. E só tem... É, bonitinho, mas... É. Enfim. Eu vou visitar outro lugar, né? Do Alvaquim. Se tiver um lugar novo, que o Alvaquim esteja disponível. Mas eu acho que vai disponível sim. Porque a gente tá lá na véspera de Halloween. Então, eu acho que é isso mesmo. Espero que tenham gostado desse vídeo. Um abraço. Um grande beijo. E tchau pra todo mundo. Um feliz Halloween, Natal, enfim, né? Foi isso, bosta. Tchau.